Fala galera, cachorro aqui e hoje estou aqui galera pra trazer pra vocês mais um vídeo Skywars Eu tô me divertindo muito jogando Skywars, vocês estão ligados disso? E hoje eu estou aqui com uma companhia, um cara que vocês conhecem, tipo, quem é antigo no canal conhece Quem é novo provavelmente não conhece, estará conhecendo agora, que é o grande Perri de God Fala aí mano E aí galera, beleza? Perri, rei delas Isso aí mano, é aquele Perri que antigamente tinha um canal com o Amigo do Dog, né, o Hardcore Team Pra quem não sabe, né, tipo, o canal do Amigo do Dog antes era junto com esse cara aqui Só que aí separou, né, e agora ele tá voltando com o YouTube pra um canal solo E o link tá na descrição, bora todo mundo lá passar no canal dele, o canal dele é muito, muito zícada Vai ter um vídeo lá comigo em breve, eu tenho certeza disso, tá tudo certo né mano, vai ter um vídeo comigo? Com cerveja Com cerveja, então é isso mano, passa no canal do Perri, o canal é muito, muito bom Bora ajudar ele a chegar aos 500 inscritos, sei que a gente consegue fácil, ele deve estar com 100 um pouquinho agora É, quase 200, quase 200, então bora chegar a 500 inscritos no canal dele Eu ficaria muito, muito feliz se cada um de vocês estiver vendo esse vídeo, deixar o like no vídeo E ir lá no canal do Perri e se inscrever, porque o cara é fera, tá ligado? Sem mais enrolações, bora aqui entrar em alguma sala, né, vamos jogar aqui um Skywars de time E quando eu estiver prontinho já lá na contagem regressiva pra início da partida, eu volto Beleza galera, 3, 2, 1, bora começar aqui a partidinha, né Esse mapa aqui é um mapa bacana mano, só que Perri, a gente vai pro meu ou a gente vai rushar nas ilhas, velho? Ah velho Eu acho que, não sei mano, eu acho que eu vou optar por rushar Vamos pro meio, vamos Eu acho que você ia pro meio, velho Ah tá, pode ser, pode ser meio, então ó, pegar uma espada de Dima aqui, já tem espada já mano Vê se tem aqui ó, não, você tem espada? Tenho Tá, eu só tenho uma, é Dima Sharp, uma espada muito, muito buena E tem um caminho da hora aqui ó, vem pra cá É bem fácil invadir a ilha dos cara aqui ó, Perri Cuidado velho, eu tô indo pro meio, você quer vir não? Você vai pro meio? Eu já cheguei Os cara tá logo tacando flash em mim mano, socorro Vem pro meio, já tô aqui, já tô aqui Calma aí, deixa eu me fechar aqui que eu acho que os cara vai me atacar mano Os cara logo tá vindo aqui mano Relaxa, só tem eu aqui no meio Que isso, sai boludo Perri, Deus do céu, matei dois, que isso? Caraca, deixa eu me fechar aqui velho, não acredito o que aconteceu agora Joga essa poçãozinha dog Meu Deus Perri, os cara, os cara é doido, os cara vai me atacar pelado mano Caraca, você tá no meio? Eu tô, só tenho aqui Tá, tá, então fica cuidado aí mano Tipo, tem que tomar cuidado pra ninguém te pegar nas costas, tá ligado? Se alguém te pegar nas costas, mano, você tá fugido Vai ser uma bela de uma espadada Uma espadada aqui ó, nóis O que que você tem aí ó, toma essa bota aqui ó Tinha coisa a pouco Bota e capacete mano, você não tem nem bota e capacete, você é louco? Tem arco, eu tenho arco e flecha mano, isso é muito, muito bom Eita, olha os cara aqui Olha os cara aqui Aqui ó, vou acertar ali ó Acertei um, um caiu, um caiu, mas caiu na escada Vamos pegar ali nas costas velho Acho que esse daqui vai ser fácil hein, tomara, tomara Deus É, são dois times, tá? Dois times? Você quer ir? Quer dizer, é um time É claro que é time, você quer ir de time aqui, já derriti um já Cada um, eu vou de um lado, ó, vou de um lado e você vai do outro Matei, matei Matou os dois? Ué, só tinha um? Oxi, só tinha um? Eu juro que eu tinha visto dois mano Eu também Eu acho que eu vi uma ação dourada cá A gente fazia uma LG aqui do Venom Fizia uma LG do Venom, boa Ó, tem uma posição de speed, eu vou tomar, cadê o cara? Tem uma de speed também No meio aqui ó, vou tomar uma posição de speed Porque tipo, no combo facilita muito Olha os caras ali ó, ali ó Vem cá peri, siga-me, siga-me os bons Mano, eu tava jogando uma aqui, o cara, o baú me deu uma Eita porra, o cara me deu um ombudombo aqui Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu também Ó, eu tinha visto uns caras ali daquele lado ali ó Quer ver ó, vem cá, a gente tem que vir aqui e virar à esquerda ó Ali ó Às vezes o baú da vara de pesca com o Kinoak Back 3, velho Sim, 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 ó, tá vendo aquele cara ali aí mano? O cara tá sozinho, deixa eu ver se não tem ninguém dos outros lados Eu vou invadir mano, tô doido mesmo Cuidado, eu vejo que ele tá na mão É, flash, flash, flash Ai, 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 doeu uma bunda Eu também tenho o seu legal Ai caramba Eu ia dar um Calma Caraca, eu vou morrer Meu Deus do céu Eu nem percebi da minha vida mano Quê? Ai, eu morri tio Não creio Cara, eu ri dos arcos, velho Deixa eu ver o perrigode Matou? Matei Tem você e uma cadeirinha boa ainda hein mano Quer ver ó, deixa eu ver onde tem algum cara aqui Deixa eu te auxiliar Ah, eu achei aqui ó No spectating, cadê os caras, você achou? Meu irmão gol Ah, ele pulou, ele pulou Ele é muito louco Fica de olho que daqui a pouco vai dar refill do fiche Deixa esse pato em enderpeel mano Não, o cara vai tomar um hit e vai morrer já O cara tá desesperado Eu vou filho Cuidado, cuidado que ele vai te dar um ombro Meu Deus, quase que você ganhou Só tinha você e ele só mano Ah, que fácil mano Acho que foi fácil Acho que poderia ir mais uma né mano Mas aqui foi muito fácil Então é o seguinte galera Primeiro aqui eu morri Mas o perri apresentou e ganhou Agora vamos para outra partida Para ganhar a segunda seguida Porque eu e o perri juntos mano Ninguém ganha Você tem que aprender isso Quando eu tô sozinho eu posso até perder Mas se o perri tá junto mano Não tem como perder não Então tipo o perri vão pra outra partida E quando tiver prontinho pra outra partida Ganhar a segunda partida seguida E assim Eu como disse Na última é lá no final da outra Né mano Eu e o perri juntos É quase invencível Aqui tem uma espada boina já Vara de pescar Foi mal mano Eu não queria roubar o seu baú Eu perri mano Nossa, esse aqui tá perfeito Caraca, que lag deu agora Nossa mano Deu um lag com tudo aqui mano Fiquei todo travado Enfim Ó, esses caras aqui mano Eles tão bem A gente precisa Ai meu Deus Um já foi pro saco já Agora eu vou ser doido Vem mano Só sai legal Eu tô sem armadura Matei Nossa, ainda bem Eu combei demais mano Senão eu ia morrer Porque eu tava sem armadura nenhuma Enfim Tem espada de ima? Tem Beleza, então eu vou aqui Fazer a minha junto aqui Você tá indo pro meio doido? Eu vou junto pro meio com você aqui A gente tem que ir junto mano Aí tática aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui ó Ó o cara aqui PR doido Vai mal rei doido Morreu Tem um cara Tem uns caras vindo Ai meu Deus do céu Ferrou mano Morri, morri Um bateu Matei, um Ai, matei Ai, matei Toma Calma aí, calma aí Vem cá, vem cá, vem cá Toma legal Aqui ó Pau Regeneration de novo pra você Ó mano Eu te conselho você Tomar uma poçãozinha aqui É só uma dose É só uma dose Ela já ajuda É resistência ao fogo Aqui ó Tem uns caras ali no meio Os caras tão tretando A gente vai pegar o resto do resto Só pegar o resto aqui do time Vem com tudo mano Os caras tá aqui Help Onde é que é o zon? Tô aqui, tô aqui Ferrou Matei um Não, não, não Mata, mata, mata Deixa eu começar a maçã do ouro aqui Matamos Caraca, toma aqui ó Pega duas PC Eu já comi uma Eu tenho, eu tenho Mano, a gente tá muito bem Ó, petróleo de ima pra mim A gente tá muito bem É dois, é dois Vai ser mais fácil Que tirar dois de criança Bora, bora aqui ó Bora focar nisso aqui Esse cara é doido mano O cara é doido Ih, vai ser tão fácil assim não hein Combei Combei vendo Combei vendo Matei um Caraca mano A gente tá mitando Esse negócio aqui mano É o que eu falei mano Eu e o perri junto Não tem pra ninguém não Esse cara tá tudo encantado ó Olha esse negócio encantado aqui ó Protection Tá bom mano, tá bom Eu vou pegar essa bota não Não vou perder tempo pegando bota Só tem nós E mais um perri mano O cara Esse cara sozinho Não vai matar a gente nem a pau não Cadê ó Tá ali ó Tá vendo? Deixa eu matar no flash Deixa eu matar no flash ali ó O cara é um Steve peladão mano Quase que eu acertei duas vezes Deixa eu invadir Vem cá legal O cara pulou Meu Deus do céu O cara se matou Mas tudo bem Cara foi muito mais muito fácil Eu voto na terceira partida E última perri Terceira pra finalizar aqui Em chave de ouro O que que você acha? Terceira, terceira Então bora pra terceira Porque foi tão fácil Uma que não teve nem graça Beleza galera Eu perri estamos aqui Na terceira tentativa Eu tava tentando Terceira win bem foda Elástica aqui Deixa eu pegar aqui Tem espada já perri Você tem espada aí mano? Eu tenho o machado aqui Tá, eu tenho espada Eu tenho o arco E eu vou ficar com o arco Nessa partida aqui E eu vou te dar a espada boa Ó, toma essa espada aqui ó Cadê? Agora o cara já foi Mas ele tá peladinho Vai doer bastante aqui Os arco e flecha ali ó Sai mano Sai mano Matei um já Calma aí Você me deu o machado legalzão Quero o machado Quero o machado Tirei a espada Eu quero o machadinho Aí boa Aqui ó Tem que ver que os caras Nossa, tá tendo uma treta do caramba Aqui atrás mano Tem espada aqui Tá vendo aqui ó Tem? Ó Boa Opa, espada já é da boina ainda Bora continuar Deixa ele ir pra lá Depois a gente se vira O negócio aqui O cara tá bem no meio O cara no meio tá bem O cara aqui tá bom Ai meu Deus Tô com medo Tem que fazer o parkour venonástico aqui Ai Calma aí Ai, 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 ai Vem, vem Ai legalzão Tô aqui, tô aqui Matei Matamos Caraca Bora subir, bora subir Bora subir que é mais seguro Nossa senhora Só sobe, só sobe Eu tô full armadura Relaxa Aqui em cima a gente pega Vamos subir pra ficar seguro Calma, fica aí Calma, mano Você vai ficar aí sozinho Você é louco Eu vou ver se tem coisa no bloco Não, acho que já pegaram, hein, mano Tem um bloco aqui em cima Tem dois caras aqui Sobe, 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 sobe Que eu derrubo Um já foi? Vai Tem um cara vindo ali Hã? Aonde? Nossa, quase, quase tirei um cara muito longe, mano Tô atirando aqui dos caras aqui do infinito e além É, mas flecha, velho Tem um monte aqui Tem? Quero, quero Eu vou ser o arqueiro Tá, peraí que tem um cara aqui Arqueiro dog Eu preciso de armadura Tô com um capacete, só isso, velho Tem armadura aí, tio? Tô, tô full, velho Cadê você? Aqui atrás Eu não posso tomar flechada Mas se eu tomar flechada eu morro Vem aqui, me dá armadura, seu legal Calma, matei o cara aqui, velho Atrás Calma aí, velho Eu tô matando o cara aqui Ah, mano Você morreu? Não, tô aqui Eu preciso de... Tem um cara aqui, velho Não vai não, mano Mate esse legal, vai Boa, agora só vem Agora só vem me dar essa armadura aqui Meu Deus do céu Eu quero flash também Que eu tenho poucas Poucas e boas Aê, moleque Boa Ó, tem os caras aqui Que era uma dupla Que eles estavam aqui, ó, perri Calma aí, não tem ninguém precisar Eu tinha visto esses caras aqui Tem que tomar cuidado Aqui eles não estão Os caras já migrou pra outro lugar Pode ter migrado pra cá, né Não, migrado também não Cadê, cadê? Nossa, ele tá com duas de vida, velho Ah, matou o mano Muito fácil Ai, não Caí sozinho Matei Ai, a gente ganhou Ai, caraca Então é isso aí, galera Graças ao Perry Aqui nessa segunda A gente ganhou Porque eu ia morrer Ia ficar muito feio Mas aí o Perry matou Antes de eu morrer Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foram três partidas Muito épicas Mas a segunda, mano A segunda foi demais, velho Foi frenética demais Foi épica demais Junto com o Perry aqui Que deu suporte Volto a dizer O canal do Perry tá na descrição O Perry era aquele cara Que tinha um canal com o Amigo do Dog Agora ele tá começando O canal solo Então bora todo mundo Passar no canal do Perry Um canal muito, muito bacana Em breve vai ter vídeos lá comigo E muitos outros vídeos de HG De tudo que vocês gostam, ok? Pra quem gosta de Skywars aí Todo sábado tem vídeo no meu canal E o próximo vídeo Vai ser de Skywars também, galera Passa lá e Bora aí, Perry 1k E é isso aí, galera Bora lá Eu quero muito like nesse vídeo O último vídeo do Skywars O Skywars pegou um feedback bacana Eu quero um feedback melhor ainda nesse vídeo Então é isso Sem mais enrolações Um abraço do cachorro pra cada um, galera Até o próximo vídeo Falou!